Procura-se o treinador da equipe adversária, que saiu do beira-rio correndo. Teria se passado no chocolate, uma infecção, quem sabe? A pessoa ia no banheiro e não gosta de ir no banheiro fora de casa, saiu correndo pra ir pra sua casa no Rio de Janeiro. É fácil dar letrinha, cornetear, quando ganha, né? Quando perde, desaparece. Mas é assim, um dos maiores chocolates em Grenal já visto. O Internacional tomou conta de todas as ações possíveis e imagináveis do clássico Grenal no estádio Beira-Rio, com futebol maduro, com futebol de transição rápida, com o Ener Valência, o Ener Valência tá com um problema também, né, cara? No condomínio dele não, deixaram entrar, tinha jogador no bolso. Ah, sim, eu tô todo solto hoje a zaga. O Ener Valência sobrou perante a zaga do Grêmio. Sobrou. Fez o que quis com o senhor Kahneman. Kahneman que ontem não conseguiu segurar ninguém. Ele até tentou várias vezes segurar, agarrar, aquela coisa que ele sempre faz, mas... Ontem não deu. Ontem não deu. E o Inter fez 3x2, era pra ter sido 6x0, 6x1, 5x1, 4x2. Tomou dois gols, os únicos dois chutes que o Grêmio deu a gol. E duas falhas do goleiro Rocher. Entende-se, o Rocher está com problema nas costelas. Tem uma fissura numa costela. Jogou no sacrifício, quis jogar, quis jogar, foi lá e acabou falhando nos gols, entende-se. Mas foi os únicos chutes do Grêmio é gol. Eduardo Cudê acertou tudo. No momento certo, protegeu mais a zaga. Foi o que a gente tinha cobrado, inclusive, dele no jogo contra o Fluminense. Acertou. Dito isso, o Inter jogou um futebol maravilhoso, primoroso, no Beira-Rio. Um futebol que a gente tem certeza que não será rebaixado. Está ali embaixo, mas não tem. O futebol que o Inter apresenta não será rebaixado. Tem problemas vários pro jogo contra o Bahia, mas já mostrou que a equipe reserva tem um padrão de jogo estabelecido no gigante da Beira-Rio. Então, com esse padrão de jogo, ele pode sim surpreender o Bahia na fonte 9. Estarei lá. Agora é uma semaninha de folga para dar uma relaxada. Eu também vou dar uma relaxada, porque o ano é puxado. Mas o Internacional se reapresenta na quinta-feira pela manhã. E méritos. O Inter vinha forçando, trabalhando demais em função da Libertadores, em função do Brasileiro. Não deu a Libertadores. E Eduardo Cudê até falou sobre isso ontem. Falou que o Internacional era o time que jogava o melhor futebol dentre os quatro. Dito isso, é uma verdade. Mas foi eliminado. Uma pena. A gente ainda sente essa eliminação diante do Fluminense. Mas é do jogo. A gente tem que entender que é do jogo. A gente criou uma expectativa muito grande numa situação que poderia ter problemas e teve problemas. Agora o Inter entra num período de descanso. Está chegando no final da temporada. Temos mais 12 jogos até o final do ano. Temos eleições para presidente. Dois candidatos. Roberto Melo pela oposição. E Alessandro Barcelos pela situação. E a minha dica fica para os dois candidatos aqui. Se é que eu posso dar algum tipo de dica. Os dois querem ser presidentes da mesma instituição. Os dois são colorados. Os dois devem sentar e conversar. Antes da eleição. Não ficar sem conversa. Conversar o que, Jairo? Olha, sentar os dois. O mercado está com o contrato acabando. Nós vamos renovar ou não? Você tem interesse na renovação do mercado? Tenho. Eu também tenho. Então vamos procurar para renovar. Beleza. Ah, eu não tenho interesse. Eu tenho. Beleza. Nós temos um impasse aí. Ó. O jogador tal. Está livre no mercado. A gente quer fazer uma proposta. Serve para o teu grupo ano que vem? Se tu for presidente, serve. Então vamos fazer uma proposta. Eduardo Cudê. O contrato está acabando em dezembro. Eu, o Alessandro Barcelos, tenho interesse em manter ele. E tu, Roberto Melo, se for presidente? Não, eu não quero. Então não se renova o contrato até... Roberto Melo, se disser que quer ficar, se renova o contrato. Já de Eduardo Cudê, antecipadamente. É por um bem maior. Agora é pelo clube. Não peço que ambos sejam os melhores amigos, parceiros, não. Mas que sentem em favor do clube e busquem soluções para o Inter para 2024. Para não deixar que isso seja feito como já foi tarde. Se ambos têm interesse em Eduardo Cudê, procura para renovar agora. Não deixe o planejador fechar para outro clube e depois tentar reverter. Não dá certo. Então se ambos são colorados e querem trabalhar em favor do clube, que façam isso. Se unam para conversarem e começar a trabalhar a montagem do elenco para o ano que vem. É simples. É o Inter. É pelo bem maior. É pelo clube. Se é pelo clube que ambos estão se candidatando a presidente do Esporte Clube Internacional, que façam reuniões e acertem. Porque os dois vão para o pátio e o torcedor escolhe. Valeu? Eu volto na semana. Estou feliz da vida com o Internacional. Tu também está feliz, né? Estou feliz pelo Clássico. Mas ela tem uma mágoa do Fluminense. Bem grande. Valeu, gurizada. Tamo junto. Amanhã, 19 horas, live no meu canal. Vamos de novo trocar uma ideia. E essa semana vamos ter bastante live. Vamos manter uma frequência de lives trocando uma ideia com vocês. Valeu? Abraço. Abraço.